Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham aqui porque comigo está tudo ótimo. Peraí, deixa eu mudar aqui, calma, eu gosto da cor. Nesse vídeo eu estarei aqui ensinando como colocar ícones nos seus apps, tipo, aqui vai ter uma fotinha, alguma coisa dessas coisas no seu app, tá bom? Então chega de enrolação, bora pro vídeo. Bem, você só vai precisar de um app, tá bom, que ele vai registrar aí na descrição, e eu vou aqui mostrar pra vocês. É esse daqui, tá bom, o xicon, ai deus, não, depois tá fazendo, meu deus, calma, é o xicon. Churn, zap, sal, que eu sei o que? Então, eu vou instalar aqui ele rápido de volta já. Por enquanto ele tá instalando, eu peço pra vocês estarem se inscrevendo, tá bom? Estamos aqui, calma, deixa eu entrar aqui no YouTube, estude o... Calma. Gente, eu quero estar agradecendo... Deixa eu ficar só aqui, meu deus, que ele é invisível, meu deus. Ai deus. Agora eu vou estar agradecendo as 4.976. Muitíssimo, obrigada. Agora eu bati 4.979, que eu sei que vocês conseguem. Também passa nesse vídeo aqui, que eu acabei de postar, tá bom? Eu postei, eu já postei ele antes, mas eu programei ele pra hoje, tá bom? Eu postei ele ontem, tem, mas eu... Ele tava em... Não estava em público, então eu decidi programar pra hoje. A internet daqui tá péssima, a internet daqui, olha, a gente tá péssima. Dere aqui, meu deus. Por enquanto eu vou apelar abaixo, eu volto já, tá bom? Ai, eu esqueci de falar, segue-me também, a gente vai estar aí de baixo, tá bom? Estamos com 40. A gente tá crescendo bastante lá, muito obrigada, tá bom? Eu não tenho um Instagram aqui no solo da minha mãe, porque... Ela não... Eu esqueci completamente a senha, mas depois eu me alembro, tá bom? Mas, gente, eu vou estar aqui procurando, tipo... As coisas aqui, as imagens que eu tava vendo aqui. Eu vou, tipo, colocar só em um, porque senão... Iam ver brigar comigo. Ah, se vai brigar, velho. Vou procurar aqui um... Vamos ver. Esse tipo de aqui, que tá de WhatsApp. Esse é o link na caixa bonitinho. Deixa eu ver se aqui tem mais. Desculpa, gente, eu tava falando muito baixo, tá bom? Porque eu tô aqui na frente de casa. O YouTube... É... Vamos ver, outro aplicativo. Facebook. Pinterest. Também não liga nem pro Pinterest. Vamos ver. Vamos ver aqui outro aplicativo. Deixa eu ver. O Google. Se tivesse sido o Google, eu fico muito feliz. Tem que operar, tipo, outras coisas. Tipo... Hum... Eu tô pegando. O que eu acho mais bonitinho... Eu pego, né? Eu peguei essa aqui. Não sei se eu peguei. Não fui. Gente, eu já peguei, tá bom? Todos os aplicativos. Agora se tá instalando aqui. Quando eu abrir, eu volto com vocês, tá bom? Gente, ele já abriu, tá bom? Então, eu já vou abrir, tá bom? Aqui. Ele já coisou aqui. Tá baixando, na verdade. Agora, eu vou tá aqui entrando nele. Tudo bom, meu querido? O que eu vou mudar aqui? Calma. Eu vou mudar, tipo, um vermelho. Pronto. Mudei. Lindinho maravilhoso. Eu já sei que mudou, né, meu querido? Quando eu entrar aqui, eu volto já, tá bom, pessoal? Na verdade, quando ele entrar. Ah, já entrou. Bem. Eu vou esperar aqui carregar. Entrar um pouquinho, mas tudo bom, né? Bem, eu vou pegar... Cadê, gente? Eu vou pegar, tipo... Vamos ver. Um aplicativo que eu não uso. Tanto, né? Mas eu... Eu vou mudar o YouTube, né? Mas não, né? Porque senão... Eu já peguei um monte, só pra estar, né? Tipo... Né? Bem, eu vou estar aqui adicionando. Acho que é assim, meus ícones. Eu não sei como colocar. Aqui, gente. É, aqui. Eu vou da galeria. Vamos ver. Quando passar aqui o anúncio, eu volto com vocês, tá bom? Gente, já permitiu aqui, tá bom? Uma vez do TikTok. Cara, que ó. Bem, eu peguei várias aqui, tá bom? Tipo, eu peguei várias aqui. Muitos. Acho que eu peguei até demais. Essa eu já peguei aqui, ó. Tá bom? Eu vou pegar esse daqui. Tudo bom, meu querido? Então, tipo... Como ele é? Eu esqueci o que eu fazia, meu Deus. Deixa eu ver aqui, gente. O meu. Os daqui da Mami's. Eles são redondinhos. Que nem esse aqui. Então, eu vou dar aqui uma agitada. Descansar daqui, meu Deus. Oi, my God. Derecki, meu Deus. Pronto. Feito. Aí, eu vou apertar em OK. Ali em cima. Vai carregar. Então, vocês apertam aqui em OK, tá bom? Que eu vou apertar aqui. Aí, pronto. Foi adicionado. Alerta para o próximo ícone. Ó, gente. Eu entrei aqui no YouTube. Calma. Calma, meu querido. Não aparece aqui. Mas que estranho, né? Mas apareceu aqui, gente. Olha que fofinho. Ficou assim. Tá bom? Eu não entendo porque não apareceu. Mas tudo bem, né, meu querido? Acontece. Não acontece, sim. Acho que o aplicativo bugou. Não sei o que aconteceu. Mas eu também vou estar, né? Eu mudando outro daqui. Que esse aqui também. Sério, tipo assim. É meio que... Minha Nossa Senhora. Muda bastante. Mas se a mãe ver esse negócio aqui no meu celular dela, ela vai me matar. Mas depois eu tiro, né? Tudo bom. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se e ative o sininho, dê seu like. Me segue no meu Instagram que vai estar aí abaixo. Bem, deixe seu like, tá bom? Que vai estar me ajudando a chegar no meu 5K. Também vai estar me ajudando a chegar na minha notificação. Minha monetização. E também se inscreve pra chegar no meu 5K, na verdade. Tô toda... Tipo... Minha Nossa Senhora. Né, gente? Então foi isso. Tchau. 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 Obrigado.